Oi pessoal! Hoje eu vim aqui gravar um vídeo pra vocês mostrando uma caixinha que chegou aqui em casa lá da Sophie, gente, da Sophie Joias, que já é minha parceira de algum tempo aqui no canal eu já falei várias vezes pra vocês sobre a marca eles trabalham com joias, tanto em prata como folhado a ouro e enfim, pulseira, anel, brinco, colar peças muito lindas, gente, e o legal, o diferencial da marca é que eles fazem muitas peças personalizadas tanto com foto, com nome, enfim, com várias coisinhas assim fofas que você pode personalizar e deixar a peça do seu gosto com valor sentimental, colocar sentimento naquela peça então eu gosto muito disso na Sophie e dessa vez eles me pediram pra escolher mais algumas peças pra mostrar o que eu achei pra vocês bom, então, a encomenda vem assim, olha, em caixinha e aí aqui dentro, tudo vem dentro de um envelopezinho assim papelzinho amarelo, tipo papel claro e vem assim também dentro de um saquinho, um saquinho de veludo super bonitinho é, desses que você puxa assim e fecha, fica assim tipo bagzinha mesmo e aí aqui dentro as peças vem assim, olha, tudo dentro de saquinhos separadinhos agora eu tirei tudo pra experimentar, pra poder gravar separado cada um deles pra vocês mas vem tudo assim, bem organizadinho, bem armazenado e eu nunca fui taxada, gente, o valor das peças excede bastante o limite de 50 dólares mas em nenhuma, acho que já é a quarta encomenda que eu recebo deles em nenhuma delas eu nunca fui taxada então isso também é um ponto bem positivo e bom, vou começar mostrando pra vocês esse colar, gente que eu achei a coisa mais linda desse mundo ele é um colar em prata, personalizado porque ele tem dois coraçõezinhos entrelaçados e você pode gravar a mensagem que você quiser o nome que você quiser em cada um dos corações e aí eu resolvi gravar a Bruna, coraçãozinho Abner no coraçãozinho de cima o coraçãozinho eu coloquei bem de emoji mesmo, bem fofinho e embaixo eu coloquei Together Forever que é algo que a gente se fala eu falo pra ele, ele fala pra mim desde a época do nosso namoro que é para sempre juntos então quando eu vi que tinha dois coraçõezinhos que dava pra gravar dessa forma eu não pensei duas vezes e coloquei essa frase que tem um valor sentimental pra gente muito grande e eu achei muito fofo, muito bonitinho e ele é de prata, super delicado ele tem três níveis também de tamanho dá pra deixar assim mais justinho no pescoço ou um pouquinho mais longo então eu achei isso muito legal e o valor dessa peça lá no site tá saindo por R$ 207,27 e o legal, gente, é que vocês tem cupom de desconto de 15% vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo tudo bem explicadinho pra vocês os links de cada produto pra vocês também poderem acessar e conferir mas o código é por tempo limitado eu vou deixar aqui embaixo também até quando que vai essa promoção até quando que vocês podem usar o código mas se alguém se interessar corre, não perde tempo o cupom é válido pra todas as compras do site não é só nesses produtos que eu tô mostrando como pra tudo que tem lá no site faz a sua compra e no final você coloca o código de desconto que aplica o desconto automaticamente bom, a próxima peça pra mostrar pra vocês foi essa daqui que é uma pulseira desse formato assim mais quígidozinho que eu já fiz um vídeo mostrando várias dessas que eu recebi lá da Sofio também e essa daqui ela também é personalizada gente, ela tem a nossa fotinha personalizada super fofa tem um certo relevozinho aqui na parte que fica em cima da foto na parte transparente e eu personalizei com uma foto minha e do Mor na nossa viagem do ano passado em Santorini eu achei que ficou muito, muito, muito linda e tem os pingentezinhos que já são de praxe mesmo da Sofio com o nome com o logotipo enfim é bem fofinho mesmo e é legal de usar assim bastante no braço porque fica assim com bastante volume eu acho que fica bem legal e essa pulseira personalizada ela sai por R$45,06 lá na Sofio outra pulseira personalizada gente que eu achei um amor eu achei que fica assim muito delicada muito linda essa pulseira aqui ela já é um pouquinho diferente ela é estilo bracelete mesmo de você encaixar e ela tá personalizada com o meu nome gente o nome fica um pouquinho torto ele não fica assim bruna retinho o que eu também achei que ficou um charme e é bruna no meio tá escrito né personalizado com o nome que você quiser e nas laterais tem vários trevinhos assim de quatro folhas vários arabesquinhos e é bem fácil de colocar olha só encaixar mesmo e já fica e olha que linda pra usar deixa eu dar um zoomzinho aqui pra facilitar pra vocês verem olha que linda que fica pra usar assim com outra pulseira porque ela é tão delicadinha que fica como se fosse um detalhe então pra usar assim com outra pulseira pra usar com Pandora com a outra pulseira de charme que essa daqui também é da Sofio eu já fiz vídeo mostrando pra vocês olha tem até aqui um charmezinho também personalizado com a minha foto foi a primeira pulseira que eu recebi dele gente a qualidade é muito boa tá aqui firme e forte até hoje e eu nunca mandei limpar nunca mandei polir nada do tipo e tá aqui nunca escureceu também nunca perdeu a cor gosto bastante eu deixo o link passando aqui pra vocês do vídeo que eu mostro essa pulseira e deixo todos os vídeos também que eu já fiz pra Sofio pra vocês verem e eu acho muito bonitinho assim pra usar com outras pulseiras acho que fica bem fofo gostei bastante e essa pulseira esse bracelete personalizado personalizado com o nome tá saindo por 225 reais e 31 centavos já é um pouquinho mais caro porque vai mais material mesmo vai mais prata mas fica muito lindo gente legal que pode personalizar com o nome que você quiser se quiser personalizar com o nome do filho do esposo do namorado do cachorro enfim dá pra brincar e personalizar e como você achar melhor outra pulseira que chegou aqui em casa gente foi outra assim desse estilo rigidozinho assim mais durinho que é só de você encaixar e essa daqui já tem o pingente de asinha de anjo que eu achei muito fofo achei que ficou muito bonitinho e também vem com aqueles pingentezinhos padrão que eu falei pra vocês que é o nome da marca o coraçãozinho com a logotipa enfim esse tipo de coisa e essas pulseiras eu já gosto assim olha de usar tudo junto mesmo tudo pertinho do outro que eu acho que fica tão bonitinho fica tão charmoso e aqui ó junto com a outra de nomezinho que também combina com tudo porque ela é pequenininha delicada eu acho que fica muito bonito fica muito feminino e essa pulseira com um berloquezinho de asa já tá saindo por 71 reais e 95 centavos ela é um pouquinho mais cara do que a de fotinho personalizado não sei porquê porque pra mim personalizado tinha que ser mais caro porque é personalizado tem um trabalho a mais mas enfim ela é um pouquinho mais cara e tá saindo por 71 reais e 95 centavos lá na Sofio e a última peça pra mostrar pra vocês gente é um anel que eu recebi deles que é um anel super coringa e dá pra você usar de várias formas diferentes se você não quiser abrir ele não quiser deixar ele abertinho você usa ele como anel de falange no caso eu usei no dedinho assim do meio na partezinha menor do dedo realmente como falange ou então no dedo mindinho que eu achei que fica super fofo também eu gosto de anel no dedo mindinho acho que fica bem diferente porque olha só ele fechadinho ele não entra até a parte lá de baixo ele trava aqui então o jeito é ou usar aqui como anelzinho de falange ou usar aqui no dedo mindinho que eu acho que fica muito fofo ou então a opção é você abrir e olha assim desse jeitinho que vocês estão vendo e eu consigo usar ele aqui e eu reculo aqui certinho se eu quiser puxar ele só pra eu conseguir encaixar mesmo e ele fica muito lindo fica muito delicado ele é todo de pedrinhas assim aqui e embaixo ele é todo rígidozinho tá vendo? mas ele fica bem bonito bem delicado eu gosto de usar anel nessa mão porque aqui eu sempre uso aliança com o meu solitário então eu gosto de equilibrar e usar alguma coisa assim mais delicadinha na outra mão então eu amei esse anel esse anel infelizmente eu não vou ter como falar o preço pra vocês agora eu fui entrar pra pegar os preços fazer levantamento pra falar pra vocês não tem mais esse anel lá uma pena porque ele é muito lindo mas lá no site tem vários outros anéis tem várias outras peças que com certeza vocês vão gostar porque todas as peças da Solfus são incríveis e novamente vocês tem cupom de desconto eu vou deixar tudo explicadinho pra vocês aqui embaixo mais uma vez na descrição do vídeo e é isso gente só queria mostrar mesmo pra vocês as peças falar o que eu achei mostrar elas na mão no pulso no corpo aqui no colar e eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram não deixem de clicar no gostei pra mim aqui embaixo e de se inscrever no canal no botãozinho vermelho pra vocês sempre ficarem sabendo quando tem vídeo novo por aqui tá bom? um super beijo e até os próximos vídeos tchau